Fala pessoal, tudo bem? Deputado Federal Carlos Jordi, e hoje eu estou ao lado do candidato a prefeito em São Gonçalo, o Capitão Nelson, número 70. Como vocês sabem, em São Gonçalo, o primeiro turno permanece neutro. Mas diante da ameaça petista que avança, que está ganhando espaço em vários municípios, Itaboraí, Niterói, Maricá, e agora ameaça São Gonçalo, não posso me omitir. Não podemos permitir que um partido que quase quebrou o Brasil, com os maiores esquemas de corrupção, os mais vistos no Brasil, possa estar se consolidando em São Gonçalo. Uma terra onde tem família, minha mãe é de São Gonçalo, onde eu tive quase 25 mil votos em São Gonçalo, já trabalhei nessa cidade, que eu amo tanto, e por isso não podemos nos omitir, permitindo que o PT tenha mais um tentáculo aí. Como vocês sabem, Dimas se aliou a Coacuá, e Coacuá é a figura mais asquerosa que tem na política, e que tem feito de Dimas um fantoche, e será assim se ele for eleito em São Gonçalo. E ele está prometendo coisas que não pode cumprir, prometendo Mumbuca, prometendo Vermelhinho, como se São Gonçalo fosse uma cidade rica. Só há uma maneira de ter recursos para poder fazer São Gonçalo avançar, e é com recursos federais. Um bom relacionamento que o capitão Nelson terá conosco da bancada federal, com o presidente da República, para fazer com que São Gonçalo tenha cada vez mais recursos, e fazendo avançar, tanto no campo econômico, e em outras áreas que são carentes em São Gonçalo. E o PT é esse partido que traz tudo que há de pior, a defesa da ideologia de gênero, a pauta LGBT, que inclusive o candidato do PT já fez um compromisso, querendo estabelecer essas políticas, caso seja eleito. O cidadão de bem, o cristão, não vota no PT. Não podemos permitir que essas agendas, que são corrosivas para a sociedade, possam estar prosperando em São Gonçalo, uma cidade que eu tanto amo. Por isso, eu peço o seu voto para o capitão Nelson 70, que será nosso parceiro, que terá acesso livre ao governo federal, para fazer São Gonçalo um lugar muito melhor para se viver. Queria agradecer aqui o apoio do deputado federal Carlos Jordi, e gente, vamos trabalhar, vamos para dentro, e vamos avante, São Gonçalo! Capitão Nelson